A quinta edição do prêmio Salvador Célia reuniu no Palácio Piratini visitadores do programa Primeira Infância Melhor, o PIN e também Autoridades. A iniciativa integra as comemorações da 13ª Semana Estadual do BB, que encerra no sábado. Porque os primeiros movimentos são feitos desde que a mulher engravida, especialmente aquelas mais humildes, mais simples, que moram nos lugares mais difíceis, que precisam do atendimento público e preparar o terreno para que essa criança que vem ao mundo, ela venha já com um mínimo de atendimento e possa se transformar numa pessoa com caráter e com personalidade, com jeito e com atitude. E ser agente da sua própria história. A ação é voltada a valorização das boas práticas de visitadores do PIN, equipes de agentes comunitários de saúde e de estratégia de saúde da família. Este ano os participantes produziram jingles relacionados ao tema. O que você faz para o seu filho hoje vale por toda a vida. 11 músicas foram premiadas. Realmente estamos comemorando o quinto prêmio com muita alegria, por estar também lembrando do Salvador Célia e do quanto isso representa também, do quanto isso fortalece a nossa caminhada do Primeira Infância Melhor.